É isso aí, pessoal! Começou o Salada Lista! É isso, Rafael, meu sentimento. O que? É de Lusfinados. Ah, que Lusfinados, o que? Tô doido? Ah, negócio não. Tô brincando, Rafael, mano. Tem que descontrair até nesse dia. É filme forte igual o Porto Toyota, rapaz. Vou te dar uma pinga de catar e é disso que é bom, pô. É bom, né, Eduardo? Segurar a roupa. O quê? Aí, o bichinho vai lá pra cima. Não precisa nem... Sai sangue no nariz, né? Sai sangue no nariz. Nossa, meu... Nossa, caramba, meu amor. Boca, charada! Começamos bem, né, Bruno? Oh, não sai direito! Ó, por que o baiano não pinta o pelo do pé? Tá, tá uma dica aí, porque eu até agora não consegui descobrir. A pergunta é, por que as pessoas pintam o pelo do pé? Aham. Por quê? Porque as pessoas pintam o pelo do pé? É, por que as pessoas pintam o pelo do pé? Mas primeiro que eu não sei quem pinta o pelo do pé, porque... Meu pé é lindinho, não tem eu. Eu também não sei quem pinta o pelo do pé. Você tem uns cabotos, tipo Tony Ramos, que tem pelo no pé. Eu pinto o pelo pelo do pé. Pois é. Só que assim... Então aí que tá. A resposta é o contrário. Por que as pessoas pintam o pelo do pé? O baiano não pinta. É um trocadilho. Rapaz, eu... Entendi. É um trocadilho. Eu não tô conseguindo descobrir isso ainda. O Rafael é um cara tão inteligente, pensa fora da curva, né Bruna? O que aconteceu? E não tô conseguindo, eu não sei também. Não é todo dia, né? Tá bem assim a semana, né? Não, não sei. É verdade, não é todo dia que tá bem a semana mesmo. É, então Bruna, manda. Ai, vamos dar uns abafos, já aproveitando aí. Hoje eu não tô legal, gente. Na verdade eu tô um pouco irritada. É que eu tô de TPM. Isso é bom perguntar. Aliás, o que vocês fazem quando suas esposas estão na TPM? Também correto. E eu também já aprendi a lidar. Fica na tua, se ela tem razão, tá tudo certo, não tem problema. Não é fácil. Gente, é que assim, eu perguntei isso porque além de eu estar meio sem paciência hoje, quando eu li a notícia de hoje, que eu tinha separado aqui pra dar pra vocês, cara, me deu mais raiva ainda. Aliás, eu tô até agora me questionando se isso é verdade mesmo, mas garanto que ela vai ajudar vocês a se safarem aí de algumas coisinhas. durante esse período, mas depois eu volto e conto, então. Então tá bom, né? Você viu que o humor da Bruna tá alterado, né? Tá, tá. Eu tô de TPM, cara! É, só uma pessoa que consegue entender, uma mulher pra entender outra mulher. É, exatamente. Então já que uma mulher entende outra mulher, vamos tomar um café? Bruna, você conversa com a Lourdes, que eu não quero conversar com ela não, tá? Vai você lá. Vai lá. Opa! Oi, Lourdes, tudo bem? Um pouquinho, Rafael. Não, não é Rafael. Oi? O Rafael tá com a voz, mas... É que sou eu hoje. Nossa, que voz afeminada do Rafael. Só um pouquinho, Rafael, já vou aí. Sorte. Ai, menina Bruna, como é que você tá, menina? Ainda bem que o Rafael vem com aquelas camisetas do inferno aqui. Você também parece que tá vindo do velório, né, menina? Hoje eu tô de luto. Já tô. Luto de preto? O que você tem que encher o saco aqui? Então, é que eu separei a dedo hoje, as perguntas. Eu. Sério? E agora eu quero... Você sabe que é o último que fez pergunta do Pastor Vandré? Tá aqui, ó. Não, mas não tem. Hoje não tem. Viu? Já que você é uma pessoa muito especial, eu fiz um pato pra gente comer. Vem, cabelinho, vem. Ó, Bruninha, vem aqui. Vem aqui, ó. Ó o que tá sendo preparado aqui, ó. Um pato assado. Sinta o cheiro, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Que delícia. Que pena que o Rafael não vai tá podendo, né? Hoje tá fazendo isso. Tá. Hum. Vou começar. Tá. A Pérola perguntou. Ai, eu sempre quis falar isso. Eu assistia já. Pulando perguntar. Ai, eu tô beijando. Eu tenho um presente pra você aqui no final. Vou te dar um presente. Ai, eu vou querer vir sempre. Eu vou ganhar coisa. Então, perfeito. Fique aí que você vai aguardar. Então, a Pérola perguntou. Lourdes? Eu? Ai, meu Deus. Tá. É, qual? Fala comigo, eu. Vai. Lourdes? A Pérola perguntou. Lourdes? Eu? Ai, que bênção. Qual o maior defeito dos homens? Ser homem. Não concorda comigo? Eu concordo. Só de nascer homem já é um defeito. Homem não serve pra nada. Não ajuda em nada. Olha, eu falo pra mim, Bruninha. Ah. Sabe, eu sou a mulher que eu tenho dois homens lá em casa. Um filho e um marido. Ai, conta. E eu peço pra mim. Eu lavo a loucinha. Nada. Só quero receber encher o pandu e nada. Nada, 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 nada. Só o fato de nascer homem, com aquele troço balançando a meia da perna que não sai pra nada. Pra mim já é o maior defeito do mundo. E da mulher, você sabe? Que agora vem. Nós mulheres somos absolutas, né, Bruna? Perfeitas e absolutas. Mas eu vou falar, eu tenho um defeito da mulher. O maior defeito da mulher é gostar de homem. Oi, Bruna. Você, oi, Bruna. Não acha? Foi um machado nesse progresso. Eu não acho. Apesar de você ter tirado a vaga da Ranielle, que a Ranielle fez o teste aqui também. Pra fazer o falso verdadeiro, que é antigo, né? Falecido, ei. Falecido, falso verdadeiro. Nós vamos inventar um novo quadro aqui, o roda-roda. O roda-roda aí. Ah, o roda-roda. E a Ranielle vai fazer o teste. Mas eu não tenho trauma de você, não. Eu até gosto de você. Ah, eu gosto? Bom, enfim. Tá, vamos seguir a vida aí. Ah? O Josué perguntou. Ai, que nome bíblico. Adorei. Josué. É ele que tinha arca, né? Comida é feita pra comer ou pra tirar foto e postar no Instagram? Essa tua geração aí, só quer saber de tirar foto. E eu faço pra comer, pra todo mundo se alimentar. Adoro cozinhar. Dá um cross na Bruna, vê se tem carne que sabe cozinhar. Qual é o prato que você mais sabe fazer, que você melhor faz, Bruna? Ovo frito. Já provei quando eu entrei no programa, se você... Ovo frito, cabelinho. Ovo frito. Essa meninada hoje em dia não sabe cozinhar, não sabe esquentar uma água, gente do céu. Isso aqui fica um desabafo de uma mãe de uma geração mais milênio. Esse povo do TikTok aí, a Bruna ainda faz aquela danzinha do vai se tratar, garoto. Não, é dona do passarinho. Passarinho? É dona do passarinho, que só é esse. Só fica o dia inteiro com o passarinho. Bom, enfim. São da chinela cantando. O Lourdes, o Vitor perguntou. Lourdes. Eu. Você já fez papel de trouxa? É, é. A própria trouxa aqui na minha frente... Todo dia, Bruna, você vai casar, você vai ter fim, você vai ver. Oh, meu Deus. Se nós... Como é que tá com o Leonardo, tá bem? Não sei, né? Que nem pronto esse programa, todo mundo detona toda hora, né? Ela nem sabe se tá casada mais depois desse programa aqui. Você vai ver, você vai ter fim, você vai ver. Todo dia nós fazemos papel de trouxa. Eu acordo seis horas da manhã, limpo a casa, lavo a roupa, cuido de todo mundo. Vê se... E durmo tarde ainda. Durmo tarde. Vê se isso não é fazer papel de trouxa. Você não quer... Assuma a cara. Não tem, né? Não tem como. Se você ainda não foi, vai ser e deve tá sendo. Ou deve tá sendo. O que tem de amiga nossa, agora a companheira falando, tá vendo? Lá na casa, tá vendo? Eu sou uma trouxa nessa casa. Vamos montar um grupo no WhatsApp as trouxas? Não, quem nunca, né? As trouxas, eu também. Meu sobrenome é Bruna Trouxa. Vamos montar um grupo? Vamos. As trouxas. Manda o seu número lá que precisam. Manda mesmo. É, manda mesmo. Eu sei, da última vez. É brincadeira, gente. A última aqui tá a Lourdes. Eu? É, o Kelvin perguntou. Lourdes. Eu? Você já caiu no gemidão do WhatsApp? Menina, mas eu caí, menino do céu. E daí? Grupo de família é a pior bosta que existe. Porque daí sempre tem o Vantuir, meu ex. Uma vez ele me mandou um áudio. Ai, não sei o quê. Tô pra até mandar um dinheiro. Quando eu cliquei, começou uma gemedeira, menino do céu. E eu no meio do culto da igreja, menino do céu. E daí? Pra explicar isso daí. O pastor Vandré achou que eu tava com o demônio no corpo. Foi uma correria pra lá e pra cá, menino do céu. Joguei o celular no chão, perdi o celular. Viu? Tá pronto o pato aqui. Já comeu essa biquíni de pato? Nem, não. Fritinha? Meu Deus. Eu acho que essa daí eu vou deixar pro Rafa. Daqui a pouco ele tá por aí. Mas o Rafa tá precisando emagrecer, menina. O Rafa não pode comer pato, menina do céu. Porque o sapato sabe que pato tem gordura. Viu? Como eu sei que você não é muito chegada, eu tô vendendo um curso de como varrer a casa. E já vou te dar a apostila. Então é o seguinte, deixa eu te falar. Eu vou deixar, vou tá passando pato hoje, tá? Não vai querer? Não, vou deixar pro Rafa. E acho melhor a gente ir com o brincando mesmo. Não quer a coxa do pato? Não, não quero. Eu não tô querendo. Vamos com a... Não quer a brasa de coxa? Cabelinho? Vou dar pro cabelinho, então. O cabelinho, ele tem cara de que gosta. Eu adoro dar pro cabelinho, Bruna. Credo? Não, a comida que eu faço aqui. Tá, cabelinho? Ah, tá. Entendi. Tá, cabelinho. Vamos pra onde agora? Tô brincando com a mente. Agora a gente vai brincando com a mente. Tem uma musiquinha pra te ensinar. Quando eu era prego, satanás me bateu. Agora eu sou martelo. Quem bateu ele, sou eu. Tá convertida já, gente. Amém ou não amei? Que animal possui a sua própria pasta de dente natural? A. Lagarto B. Tubarão C. Hipopótamo Ou D. Jacaré Resposta B. Tubarão Então tá aí, pessoal. Então, ele é o único animal do reino. O reino animal, né? Lógico. O reino animal, pode ser. Que ele limpa, ele tem tipo um fluzinho nos dentes que protege ali e tal, né? Por isso que os dentes deles são bons, são mapeados, né? Sim. Mas tem muito ser humano achando que tem também próprio. Ó, nós humanos não temos, tá? Não temos, tá? Então é interessante. E se você não tem escova de dente, tipo, dedinho, pasta aqui, ó. Dá um jeito. Quem nunca, né? Posso na casa do amigo, não tinha que correr aqui, ó. Na escola, na escola, não tinha. Todo mundo na escola, os dentes, o homem sabia. Cadê minha escova? Aqui, ó. Aqui, ó. Dá um jeito. Já ajuda. O bochecho. Dá um jeito. O bochecho. Um gargarejinho, com água, que seja. É. Trident. Trident. Trident ali, o trident vai embora também. Porque é frigelis. É. Vai embora. Hoje é dia dos finados, você que tem boca de túmulo. Tome cuidado. Vamos pro Instagram. Não, não, tubarão. A Valentina tá com a gente aqui. Sabia que a Valentina não perdeu um programa? Ah, é? Aham. Pô, legal. Obrigado, Valentina. Obrigado. Quem mais? O Carlos mandou também pra gente aí, ó. Olha só. Linda. Obrigado pela mensagem, pessoal. Obrigado aí pelas fotos. Muito bacana. E lembrando você que é simples, ó. Poste a tua foto no seu Instagram. E marque a gente, mas não... É que a gente pediu eu no salada, mas tá meio complicado achar. Marca salada missa TV. É melhor. Arroba salada missa TV, coloca a gente ali que é mais fácil a gente achar você. Tá bom? Eu no salada, eu na sua de berinjela. Tá complicado. Tá meio complicadinho. Bruna. Depois de você ter batido um papo com a Lourdes, né? Ai, ó. Respirei fundo, Rafael. Quero dizer que eu tô até um pouco melhor. É? Gastão assim, ó. E tá, você perdeu a faca, velho. Ai, tá. Enfim. Ó, agora eu vou dar uma dica, tá? Pra vocês que talvez eu me arrependa um pouco depois, tá? Olha só. Presta atenção. Quando suas esposas entrarem na TPM, vocês podem dizer pra elas que homem também tem TPM. É isso mesmo, meu Brasil. Nem eu acreditei, mas é verdade. As chamadas SHI, que é Síndrome do Homem Irritável, ela existe e tem a ver com os níveis de testosterona que podem cair ou subir de um dia pro outro. E essa montanha-russa aí hormonal pode causar sintomas como depressão, fadiga e alterações de humor, sintomas semelhantes aos que as mulheres passam no período mensual. Que loucura, né, gente? Quem diria? Às vezes eu me pego no SHI. Mas eu também me pego de jeito. Como? Ai, meu Deus do céu. Falei, eu vou falar pra mim agora, mas eu tô nervoso. Tá no SHI? Tá no SDI? Então, gente, acho que tá na tensão. Ó, Síndrome do Homem Irritável. É, Síndrome do Homem Irritável. Mas, ó, é verdade, ó, eu sou um cara que eu não tenho rotina por causa dos shows e viagens e tal. Mas quando eu me pego uma semana ali com falta da minha, sentindo falta de alguma coisa, eu, por incrível que pareça, fico irritado. É, todo mundo fica. Ninguém também é perfeito, né, ficar o dia inteiro feliz. Sim, ó. Ninguém merece ficar feliz. Eu fico imaginando o Sérginho Malandro, né? Ha! O cara tá, ele tá no supermercado, disse que tá, aquele dia que deu tudo errado. Então, é, ha, ha! Foi dentro do que dá vontade de não. Se eu contar pra você que eu tenho um testemunho com o Sérgio Malandro irritado, você não acredita. Você tá brincando? Quando eu tava começando minha carreira lá atrás, lá em Ponta Grossa, 2011, eu fui abrir um show do Sérgio Malandro. E aí, eu tava com o meu canalzinho começando e tal, e ele falou, vou te dar uma entrevista, cara, cara, vou te dar uma entrevista, cara, pro canal. Aí, eu acho que foi esquecendo, a gente passou uns 3, 4 dias juntos viajando, ele foi esquecendo, no último dia ele tinha que ir embora, ele tava na hora do almoço, e ele ia viajar às 2 da tarde, eu falei, Sérginho, cara, eu tô na hora do almoço, cara, me deixa, cara. Ele veio um fora do Sérgio Malandro, cara, consegui irritar o Sérgio Malandro. E ele sabe dessa forma. Bom, pessoal, ficamos por aqui, o programa acabou? Acabou, cara! Acabou, raça! Tchau, gente! Tchau, cara! Tchau, tchau!